Muito bem, estamos aqui com o Jader Soares, o Zebrinha, né? Ele que, além de ser humorista, é escritor, foi professor, redator e agora está levando a carreira, né? Para o lado do humor, inclusive apresentador também. O Jader, muita gente que está em casa tem essa dúvida. O porquê o dia 12 de abril, o dia do humorista? É, o dia do humorista é dia 12 de abril, porque no dia 12 de abril é o dia da data do nascimento do Chico Anísio. O Chico Anísio nasceu no dia 12 de abril de 1931. E eu tive essa ideia, rapaz, criar o dia do humorista e nada melhor do que homenagear Chico Anísio com esta data. Esta é lei no estado do Ceará desde 2003 e a gente comemora este evento na Praça do Ferreira desde 2004. Ô Jader, eu queria que você desse um conselho para aqueles humoristas que estão começando agora, né? Que não tem ainda muita noção do que vem pela frente, né? Uns humoristas que estão ainda um pouco excluídos da mídia e até mesmo do público. Qual é o conselho que você daria? Eu olhei para trás, porque eu estou organizando um evento, estou preocupado com o que está acontecendo por ali também. O conselho é praticar. É subir ao palco e fazer show. É começar a escrever. O grande problema nosso, de nós, humoristas, é que nós escrevemos muito pouco ou não escrevemos. Vamos tentar fazer as nossas coisas. Em vez de só ir na internet, pegar piada e jogá-las no palco. Então, o grande segredo é praticar. Com a prática você aprende e decide se é humorista ou não.